Olá, esta segunda-feira foi mais um dia de tempo estável aqui na Clássica do Rio. O dia começou com o céu nublado a parça misto nublado e ao longo do período houve redução da nebulosidade, com o céu passando de parça misto nublado a nublado. Não houve registro de chuva e a temperatura máxima registrada foi de 36 graus. Para o período da noite desta segunda-feira, permanece a condição de céu com poucas nuvens e sem chuva. Para terça-feira, a condição é de céu com poucas nuvens e ainda sem previsão de chuva. As temperaturas permanecem elevadas amanhã e nos próximos dias. Para mais informações, acompanhe as redes sociais e baixe o aplicativo Corpo.Rio.